24 horas de vacinação ao som de DJ. Jovens acima de 18 anos podem preparar o braço para receber a vacina contra a covid-19 neste fim de semana em Itajaí. O viradão da vacina será no centro-eventos e terá a presença de bandas locais e DJ. Serão 24 horas de atendimento das 13 horas de sábado até as 13 horas de domingo. Para se vacinar, basta apresentar um documento de identificação com foto. Concessão da Passarela da Barra é aprovada na Câmara. O projeto que autoriza a concessão dos espaços da Passarela da Barra em Balneário Camboriú foi aprovado pela Câmara de Vereadores na noite de terça-feira. O texto passará por redação final antes de ser encaminhado para a sanção do prefeito. Os espaços da Passarela poderão ser explorados comercialmente pela iniciativa privada por meio de licitação. A empresa cobra a entrada e não entrega móveis encomendados. Mais de oito vítimas da região caíram no golpe do móvel sob medida. O comerciante anuncia o serviço através de um perfil no Facebook, recebe o dinheiro da entrada dos clientes e depois some sem entregar o móvel encomendado. As vítimas montaram um grupo no WhatsApp e uma delas já registrou o caso na delegacia e acionou o PROCON. Esses foram alguns dos destaques desta quarta-feira aqui na região. Você confere mais em nosso site diarinho.net.